Boa noite, meus amigos do canal. E aí, como é que vocês estão? Passando aqui para postar uns pequenos vídeos, né, que um amigo meu mandou. Primeiro aqui vai aparecer tatu canastro, uns coati e umas pacas. Observe o vídeo aí só em mais top. Muito obrigado por todos. E quem gostar do vídeo, né, se inscreve e deixe seu like aí para o canal crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri